Música Um grupo de 130 militares do Exército no Rio Grande do Sul partiu de Santa Maria nesta segunda-feira com destino em cidades de Pacaraima, Boa Vista e Manaus, na fronteira do Brasil com a Venezuela. O deslocamento iniciou o Sinala 4, antiga base aérea do município Gaúcho. O objetivo da tropa é prestar apoio humanitário aos venezuelanos que têm entrado no Brasil pela fronteira para sair do país natal, que passa por grave crise econômica e política. Bom dia, então. O trabalho será feito lá. Vamos desenvolver uma força-tarefa logística humanitária com o apoio de várias agências. Então, vamos acolher os venezuelanos. O processo vem desde o acolhimento, do ordenamento da fronteira, a parte do acolhimento, do abrigamento, propriamente dito, depois da interiorização. Então, aqueles que são aptos, que querem ingressar no país e produzir, trabalhar, também ter essa oportunidade na fase da interiorização. Então, o trabalho é bem complexo, mas vamos cumprir a nossa missão da melhor maneira. A tropa que já está operando lá, na força-tarefa 5, ela vai ser substituída por nós. Então, essa transição é feita de forma gradual. Então, a gente vai substituindo, vai chegando no efetivo de cada vez, vai tendo aquela transmissão de conhecimento no local também, fora a preparação prévia que já tivemos. E lá tem essa transição. Por isso, essas quatro levas. A orientação é para cumprir a nossa tarefa de forma profissional. E lembrando que o venezuelano que se encontra lá está numa situação de total vulnerabilidade. Deixou tudo que tinha na sua vida, no seu país natal, para trás e ingressa no país com aquela vontade de começar uma vida nova. E passando por necessidades tremendas de saúde, de alimentação, enfim, vulnerabilidade total. Então, vamos acolhê-los da melhor maneira. Estender a mão amiga do exército, do povo brasileiro, a essa nação amiga que tanto precisa de nós nesse momento. Antes do embarque, os militares se despediram dos familiares. E aí E aí E aí E aí Obrigado.